Todos nós somos artistas no palco desta vida E cada qual desempenha como quer E há mulheres que se perdem pelos homens Também há homem que se perde por mulher Este tango é bem igual a minha história Que eu nunca contarei para ninguém Mas quando a ele ela der o seu carinho Há de lembrar que já foi minha também E tu que ouves este tango amargurado Se há mais alguém o teu amor não tem guarida És um artista que vive abandonado Sofrendo tanto no palco desta vida Se ela voltar, tu voltarás a ser feliz Termina esta triste dor que te consome Esquecerás de todo o mal que ela te fez E que um dia ela viveu para outro homem E que eu nunca contarei para ninguém E que eu nunca combro E que eu venci E que eu nunca contarei para ninguém E que eu nunca contarei para ninguém Todos nós somos artistas no palco desta vida E cada qual desempenha como quer Se há mulheres que se perdem pelos homens Também há homem que se perde por mulher Este tango é bem igual a minha história E eu nunca contarei para ninguém Mas quando a ele ela der o seu carinho Há de lembrar que já foi minha também